Música Tenho o Senhor minha vida a oferecer Com oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a Te entregar Com oferta viva em Teu altar Pois pra Te adorar Foi que eu nasci Compra em mim o Teu querer Faça o que está em Teu coração E que a cada dia Eu queira mais e mais Estar ao Teu lado Estar ao Teu lado Estar ao Teu lado O Senhor Estamos aqui com o Diz O nosso irmão e o irmão O Senhor 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 O Senhor